Mano, tá travando até pra me apostar. Ah não, muito fraco, já começa assim. Ah não, vou até apostar milzão aqui em mim, mano. Aquele momento que Bepáscoa está em silêncio e não fala nada, só ouve a gente falando. Verdade. Fala aí com a gente, velho. Qual é o teu nome? Não é Bepáscoa, como é? Beatriz, Bia, Bianca? Jéssica, Fernanda, Larissa. Como é? É Beatriz. Ah, entendeu. Eu girava que era que... Porque eu nunca tinha convidado ela pra páreo, eu pensei que Bepáscoa era um garoto na PSN, tipo, nunca convidou ela pra páreo nadinha. É, mano, pode criar, acho que eu já liguei que não sei se não, não é ela. Essa, tem lá de tromba, gira aqui. Ah, eu já cheguei morrendo, já fui. Primeiro eu morrei aqui. Ah não, muito fraco, já começa assim. Ah não, muito fraco. Ih, caramba. Eu mostrei o que eu dei deus, eu fiquei embaçado, velho. Nunca critiquei, Portuga. Meu Deus, cara, é assonante. Nossa, já faz muito tempo que eu não jogo isso aqui. Ah, é fraco. Ah, se tu ficou um pouquinho pra cá, tem que ver. Ó o Maurício morrendo pra cá. Ah, também assim, né, me pegar de costas aí é foda, meu irmão. É, rapaz. Eu tenho que esperar se vir lá pra me matar, rapaz. Nossa, passou do lado do cara, meu teleguiado. Meu Deus, qual lado? Peguei. Se fodeu. Ah, mano, tô me chapando de lança aqui, filho. Ah não, é assim que tu quer ganhar o mata-mata, cara? Ah não, Portuga. Droga, droga, tava com teco de vida, já ele me matou, mano. Dando delay aqui no meu GTA, que beleza. E aí, tá indo no chão, que caralho. Oh não, caralho, não. Já era, Portuga. Ah, o lendário é safado, né? É, é um safado, mano. Jogando, a gente joga mata-mata, só vem glória. O lendário revelou. Olha o fúria da noite, safadão, eu matando. Não, caralho. Nossa, de parte que eu morreu aqui na minha frente, cadidão, que cê morreu. É, vocês brasileiros, vocês jogam muito, cara. Pô, alguém tá me ligando aqui, mano. Sério, eu, na hora do mata-mata. Pera aí, eu botei, mas vou ficar jogando aqui. Pera aí, meu Deus, o que é isso? Pai, vai com coitada. É... Achei, meu Deus, tô caralho agadão aqui. Achei, meu Deus, tô caralho agadão aqui. Achei, meu Deus, tô caralho agadão. E aí, pãe, eu tô caralho agadão. E aí, pãe, eu tô caralho agadão. Ah, mataram o Portugal bem na minha frente aqui, eu vi ele morrendo. Que beleza, portuguinho. Ah, minigano, minigano. Ah, chateei, mano. Matei também. Nossa, quase eu não levo um teleguiado na boca. Não, mano. Quase eu levo outro teleguiado na boca. Porra! Ah, não, não é um teleguiado, mano. É sniper, esse safari tá jogando de sniper com... Oh, filhado da puta. Eu falei, não sei se era o mesmo cara que me atirou, mas... Menino lendário. Foi lendário, né? É. Sabi, mano. Engraçado. Vou procurar. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não. Ah, nossa, mano. É quase o silent shot, ele não me mata, mano. Meu Deus. Porra, tem um safadão ali embaixo. Ah, tá mais da hora, né? Tu só dá várias e lança pro alto assim, acaba matando alguém. Oh, caralho, mano. Tô perrando tudo. Beleza. Ai, caraca, eu ainda desisti, até o tiro de teleguiado, mano. Puta que pariu. Era você que tava andando te vendo a história? Não, né, não. Oh, filha da... Caralho. Ai, tá uma bala. Ai, capeta, moleque. Ai, de graça, moleque. Ah, não, muito fraco. Ah, não, não, não. Tá uma bala, velho. Muito fraco, muito fraco. Ah, chateei, mano. Isso aí, tô sem a minha merda da... Não, não, não. Não, não, não. Mas que capeta, que nem que tá me atirando de sniper. Vai tomar no cu. Agora é vingança, agora é vingança. Ah, não. Ah, tu tá com 14. Que moleque safado tem primeiro, eu não tinha nem visto ainda. É... Ah, rapaz. Esse rockstar já tá oculto, hein? Já? Caralho, vingando? Rapaz, eu tenho um cara ocultante, hein, Tim. Nossa, que lindo. Mano, eu senti o cheirinho assim, mano. Ainda bem que eu dei pra trás, já. Meu amor, eu senti o cheirinho de viado. Tá, e daí eu acho que é o próprio cheiro exalando o cara. Foi longe desse cheiro, hein? Só foi eu. Ah, mano, não tem que ver ninguém aqui. Já tem uma fase de nego oculto, né, mano? Não tem que ver ninguém aqui. Ah, o Portuga não vi ele me matando. Ele deve estar oculto nessa fase. Não, não, cara. Não. Oh, Portuga. Ah, mano. Acho que eu matarei na arma convencional mesmo, né? Ah, mas é rockstar, véi. Sai daí, sou o que o diabo. Salafralho. Como é que chama? Salafralho. Como é que é essa? Salafralho? Ah, eu sou humano. Ah, droga. Rockstar Hiroge tá oculto mesmo. É, eu vou pegar ele aqui. Vou mandar já uma cidade pra ele. Boa o cu, Tedban. É, claro. Tanto não tá jogando na boa aqui, o cara tá oculto. Toma no cu. Na minha época, o game era mais pra mim. Olha que safado, mano. O cara foi muito rápido. O cara foi muito rápido, mano. Que filha da puta. Ah, não. Eu ia roubar aqui o do cara. Ah, não, Portuga. Sai, seu camper, maldito. Oxi. Droga, mano. O Diogo Moro tá aqui na minha frente. Desse pau aqui perto de mim, esse safado. Ah, eu envio o Bubu aqui. Ah, eu meto na faca, mano. Safado. Ah, mas tal coisa também é safado. Matei. Foda-se. Matei o que é o menino. O Silent Shot. Ó, meu cachorro tá falando que eu matei o cara também. Então, eu matei. Pô, esse cara se movimenta muito. Vai tomar no cu. Ah, minha lendária. Tu não vai ganhar, cara. Lamento por você, mas... Não vai dar, não. Ah, mano. Agora ele tá nosso. Ele tá me tirando já, mano. Já que ele tava perto, ele tá me forçando. Ah, mano. Três quipos em milo lendários filha... Ah, não. Vou apelar. Foda-se. Não, 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 caralho. Vou apelar, mano. Tem como, mano. Ah, não vou dar clube de novo não, não. O GMS não é igual ação da clube de lá. Foda-se, meu irmão. Ah, mano. Para de ficar um puto, seu capeta ruim. Ah, não. 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 Ah, não, mano. Eu não tô vendo o Diogo aqui, safado. Eu acho que ele tá oculto no mapa, sei lá. Quem é Diogo? Acho que não tá, não. Sei lá, meu Deus. Acho que tá, mano. Porra, não vai dar tempo de eu matar quantas carinhas aqui. Porra, se eu matar é milagre, hein. Ah, não, galera. Tá muito longe. Ah, Júnior. Vai tomar no cu, mano. Ai, o lendário me matou de cara. Fiquei em terceiro, mano. Cê é louco. Ficou em segundo? Caralho. Ficou em nome. Ficou em nome, caralho. Olha o copo na diferença de kill a minha e do lendário. O lendário me matou de cara. Não, cara, não ganho essa merda. Ele é massa fácil. Eles estão na minha frente, só pediu e matou agora no final. Que beleza. Perdi milão em aposta, hein.